Faltando nove dias para começar o Campeonato Piauiense, Barras e Piauí realizaram um jogo amistoso que aconteceu no estádio Jucafortes, na cidade de Barras. No time do Leão do Maratuan, usaram a máxima que um grande time começa com um bom goleiro. O nome dele, Neto, que está pronto para fazer história na equipe do Barras. No desafio, apesar do pouco tempo de trabalho, a equipe vem se encontrando aos poucos. E eu espero não só atuar bem, como ajudar, em primeiro lugar, meus companheiros. E chegar que o Barras chegue na final e que seja campeão do turno. Do lado do Piauí, Eridon, zagueiro que chega no Enxugar Rato com o título de campeão piauiense e com a missão de ser o xerifão do time Rubranil. Isso aí, a gente está se ajustando ali, o professor está vendo a dificuldade que está tendo. Isso aí, é bom que a gente trabalhe em cima, tire, que a gente faça uma boa equipe para a gente conseguir chegar na final. Com a bola rolando, as duas equipes mostraram desempenho e boas jogadas. Mas o que os torcedores queriam ver mesmo eram os gols. O jogo entre Barras e Piauí terminou com o placar de 0x0 para os jogadores, até que o amistoso valeu. Ainda faltam algumas coisas, o professor vai ajeitar, o campo está um pouco irregular, mas é assim mesmo, levantar a cabeça, trabalhar para que na estrada a gente possa estrear com o pé direito e conseguir os três pontos. A equipe se comportou bem, a equipe mostrou que tem qualidade. Eu acho que no decorrer da competição, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai fazer um bom trabalho. Jogo bem disputado, os jogadores aí uns 70% já dessas condições e a gente fica feliz pelo desempenho dos jogadores, não por questão do resultado, mas pela questão principalmente do empenho e da determinação. A gente sabe que a intensidade, o volume de trabalho físico tem que ser do jeito que está sendo, o trabalho volumoso, mas faz parte da pré-temporada. É importante ganhar qualquer jogo, mas fundamentalmente é melhor ganhar na competição.